LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 3 A TENTAÇÃO DE EVA E A QUEDA DO HOMEM A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então, se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde é que você está? O homem respondeu, Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou, E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso, você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse, A mulher que me deste para ser a minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Então, o Senhor Deus perguntou à mulher, Por que você fez isso? A mulher respondeu, A cobra me enganou e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à cobra, Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse, Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte, Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ela ser a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte, Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e um pedaço. Legenda Adriana Zanotto